Você pode até saber o que é um COE, mas se você tem ideia de como o COE funciona, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se você ainda não sabe nem o que é um COE, eu recomendo que assista o primeiro vídeo dessa série, que o link está aqui na descrição. Então já curte e se inscreve aqui no canal para receber muito mais conteúdo sobre investimentos e saber como cuidar melhor do seu dinheiro. Você já deve ter percebido o poder criativo do mercado financeiro em inventar nomes e siglas. SDB, CDI, LCA, IMAB, SELIC e assim por diante. E claro, o COE. Mas você tem ideia do que é uma operação estruturada? Quando você pensa em uma estrutura, provavelmente o que vem na sua cabeça é uma série de ramificações que sustentam algo maior. É como numa construção, que você vai ter pilares, vai ter a laje, a fundação para sustentar intacto, firme e forte aquele prédio qualquer. E no caso de uma operação estruturada, é a mesma coisa. Só que no caso são ativos e derivativos que pensados estrategicamente, sustentam uma carteira de investimentos. Ou no nosso caso aqui do COE, sustenta um título intacto. Se você já se perdeu em ativos, derivativos, calma, não precisa se preocupar que eu já explico melhor. Ativos são basicamente os bens e direitos ali do seu investimento, bem objetivos. Vão ser suas ações, seus títulos de renda fixa, fundos e assim por diante. É aquele básico do básico. Derivativo, como o nome já sugere, são contratos que derivam de um determinado ativo. Então vão estar aí opções, vão estar contratos futuros, swaps, que são instrumentos que servem para proteger, fazer um hedge, uma proteção na carteira de um investimento de acordo com as oscilações que os ativos possam ter. Para ficar ainda mais simples, imagina o seguinte cenário. Vamos supor que você está extremamente otimista com o mercado financeiro, acha que a Bolsa vai bombar e você quer investir 10 mil reais ao longo dos próximos dois anos na Bolsa. Mas ao mesmo tempo, você também não quer correr o risco de perder os seus 10 mil reais. Existe uma solução para isso. Para proteger a sua carteira e uma eventual queda da Bolsa, o que você podia fazer é o seguinte. Você pega aqueles seus 10 mil reais e aplica na ação que você queria, tranquilo, sem problema. Mas aí você pega outros 90 mil reais e aplica em títulos de renda fixa, como títulos públicos, por exemplo. E vamos supor que os títulos públicos, nesse período que você aplicou, estivessem pagando 10% ao ano de juros. Então, depois de dois anos, só o que rendeu a sua renda fixa, o seu título público, que vai ter um retorno garantido, foram 19 mil reais, que são aqueles 10% ao ano. Esses 19 mil reais nos 90 mil reais que você já tinha aplicado em renda fixa, se transformaram em 106 mil reais. Ou seja, você já teria um retorno ali de 6 mil reais daquele montante inicial, já garantido, só pelo que rendeu a renda fixa. Independentemente do que aconteceu com as ações, com aquele dinheiro que você aplicou na Bolsa. Então, se você ainda tivesse feito uma péssima escolha, comprado ações de uma empresa horrorosa, que veio à falência nesses dois anos, e perdesse todo o dinheiro que investiu em ações, pelo menos o capital inicial que você aplicou, aqueles 100 mil, você teria de volta, e ainda com aqueles 6 mil adicionais, que eventualmente poderiam cobrir a inflação, por exemplo. Agora, se você não escolheu uma empresa ruim, escolheu boas ações, e essas ações se valorizaram no período, você teria aqueles 106 mil reais, mais os 10 mil da aplicação, e mais a valorização da ação. Então você teria um retorno excelente nessa hipótese. Mas é claro que essa é apenas uma simplificação. Afinal, você deve ter notado que eu não falei nem sobre derivativos nesse exemplo. Os COEs são um tanto quanto mais complexos do que isso. Mas o objetivo aqui é explicar como eles funcionam de uma forma geral, e não nos aprofundar tanto em operações estruturadas. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Mas é por isso que você precisa ler com muita atenção os materiais oficiais dos COEs na hora que você for investir. Tem um conteúdo sempre muito detalhado, explicando caso a caso, onde que vai o dinheiro do COE, como que ele pode rentabilizar ou desvalorizar. Então sempre presta muita atenção nesses materiais na hora de tomar sua decisão. No próximo vídeo eu vou tratar sobre os riscos dos COEs e os principais pontos que você precisa se atentar antes de investir neles. Por isso não perca. Se você gostou desse vídeo, ele foi útil pra você, compartilha pra que ele chegue a muitas outras pessoas que também têm interesse em saber mais sobre COEs. E ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Um grande abraço e bons investimentos. Faltou alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Obrigado.